Olá, meus amigos, hoje é terça-feira. Chegamos aqui com mais um trabalho para a TV Calcaia no YouTube. Olha que coisa engraçada essa. Estava programado para que o prefeito de Calcaia, Vitor Valim, fosse inaugurar uma areninha. Os índios Anassés, que se dizem prejudicados, que a prefeitura andou derrubando a casa deles, eles foram lá recepcionar o prefeito. Muitos descendentes e índios com cartaz na mão, com serviço de som, microfone. Aí eu pergunto para você, você acha que o prefeito foi inaugurar ele lá naquele dia? Pois não, filho. Vou mostrar um vídeo para vocês dos índios. na espera do prefeito Vitor Valim, que lá não apareceu naquele momento. Olha aí o vídeo. Bom dia, gente. Estamos aqui com o prefeito de Calcaia, Vitor Valim. Ele veio inaugurar... Ele veio aqui na inaugurar a areninha aqui, da nossa comunidade Alta do Garrote. Vamos passar aqui a palavra agora para a Gracinha, que ela tem alguma coisa a falar do povo. Anassé. Gente, é bom dia para todos. A gente está aqui reunido, para falar com o nosso prefeito, porque ele falou muito bonito antes das eleições, que ele era do lado do povo humilde. Então, até agora, nós não estamos vendo essa humildade que ele disse que vinha do lado dele. E a gente está aqui, nós somos um povo guerreiro, nós somos Anassé, e nós queremos a nossa terra. Nós queremos ter a dignidade de morar na nossa terra e ter a dignidade de nosso povo, né? E independente do prefeito, vir ou não para inaugurar, a gente só quer que ele respeite o nosso povo. Respeite o povo Anassé, não mexa na terra dos Anassés. Porque a areninha está aqui, ele fez e tudo, mas até agora não apareceu para inaugurar. A gente fez aqui o perfil do prefeito para inaugurar, que ele não quer ver o povo Anassé. Onde o povo Anassé está, o prefeito some, não quer saber do povo Anassé, a gente só quer respeito. Porque ele não mexe na terra dos Anassés. Também, né, mais uma palavra aqui para o nosso prefeito, né, que ele vai respeitar a nossa terra, que ele não vai mexer com o nosso povo. Porque nós necessitamos da terra, nós não estamos pedindo outra coisa a não ser a terra. Porque nós queremos morar na nossa terra e ter direito. Nós queremos plantar, nós queremos colher da terra, né. Então, eu estou passando aqui a palavra aqui para ela, para ela definir outras coisas. A gente quer respeito. Aqui está o que o povo quer. Queremos ter direito de... Usufruir da nossa terra. Usufruir da nossa terra. Respeite o povo Anassé. Valorize o povo Anassé. Não discrimine os povos indivinos de Calcaia. Respeite o povo Anassé. Respeite a Constituição. Respeite o povo calcaiense. E respeite a consulta prévia. E respeite a consulta prévia também. Que é direito nosso. Que é direito nosso. E o que é direito nosso, a gente vai querer. A gente vai para cima. Pois é. Agora os índios vão ter que descobrir qual é o outro dia que o Vitor Valim vai inaugurar a areninha para poder juntar de novo. Vou marcar uma audiência aí com o prefeito. Como fizeram os barraqueiros lá da Barra do Cauípe. Os Anassés estão em pé de guerra. Vocês viram aí o vídeo. Vamos aguardar e acompanhar aqui através da TV Calcaia o que vai acontecer com as terras dos Anassés em Calcaia. Inscreva-se aqui no nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações. Dá um like nesse vídeo. E se quiser falar conosco é só ligar para esse telefone que ao mesmo tempo de ser telefone também é o WhatsApp. 9-8-6-4-4-4-0-5 R condensar eu. E para nós vamos para lá Vamos lá.